Pai querido, meu Deus, meu pastor e meu tudo, foi muito difícil sair do desemprego. Com todo o coração eu te agradeço meu Pai, pela sua ajuda, pela sua força e pelo maravilhoso trabalho temporário que o Senhor, com toda fidelidade e amor, providenciou para mim. Em breve, meu Deus querido, vai chegar o tempo do vencimento do meu contrato de trabalho temporário. Eu gostei muito desse emprego e eu ficaria muito feliz se o Senhor me efetivasse nessa empresa onde eu estou agora. Para que isso se torne uma realidade na minha vida, meu Pai, eu preciso mais uma vez da sua poderosa ajuda e divina providência. No nome do Senhor Jesus, por favor, meu Deus. Deus, eu peço que o Senhor tenha piedade de mim, perdoe todos os meus pecados e me ajude a realizar esse grande sonho de ser efetivado ou efetivada onde eu estou trabalhando hoje. Gratidão, meu Deus amado, pelo Senhor, nesse meu tempo de trabalho temporário, ter me dado muita força, bastante confiança, simpatia, carisma, disciplina, inteligência e muito entusiasmo, disposição e sabedoria para que eu pudesse me destacar no trabalho e agradar muito os clientes, os fregueses e os meus superiores ou superioras. Gratidão, meu Pai querido, por abrir na minha vida todas as portas e caminhos, por me livrar definitivamente do desemprego, por quebrar todas as amarras, barreiras e impedimentos, por afastar da minha vida tudo que é mau e ruim, por eliminar toda inveja, olho gordo e obras malignas, por derrotar todos os meus inimigos, por ser sempre o meu escudo, por me proteger e por derramar na minha vida as suas bênçãos maravilhosas de sucesso e vitórias. Gratidão ainda, meu Deus amado, por entrar milagrosamente com a sua divina providência e socorro na minha vida e fazer com que eu fosse definitivamente efetivado ou efetivada nesse meu trabalho atual, cujo nome já deixei aqui nos comentários, ganhando um excelente salário e com ótimas perspectivas de promoção e grande crescimento pessoal e profissional. Mais uma vez, gratidão por tudo, meu Pai querido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e graças a Deus. Minha querida amiga e meu amado amigo, nós te agradecemos muito por você ter clicado agora no botão gostei, no botão valeu ou no botão para ser um membro especial do nosso canal. Gratidão eterna por ajudar a manter essa obra. Deus abençoe muito toda a sua saúde, trabalho, família, casa, espírito e vida. Clique no canto superior direito do vídeo e veja também essa oração muito forte e poderosa para o Senhor Deus abençoar toda a sua existência e dar para você uma grande e maravilhosa vitória em todas as áreas da sua vida.